Cacará Cacará Lá no sertão É um bicho que a voa que nem avião É um pássaro malvado Tem um bico volteado Que nem gavião Cacará quando vê roça queimada Sai voando e cantando Cacará Vai fazer sua caçada Cacará como intercobra queimada Mas quando chega no tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Cacará Mesmo assim não passa fome Os porrego que nascem na baixada Cacará Pega, mata e come Cacará Não mais morrer de fome Cacará Mais coragem do que homem Cacará Pega, mata e come Cacará 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 Lá no sertão É um bicho que a voa que nem avião É um pássaro malvado Tem um bico volteado que nem gavião Cacará 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 Cacará